Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta quarta-feira pela manhã, dia 6 de maio. E o tema da conversa de agora pela manhã é uma novidade boa. Um grupo de pesquisa dos Países Baixos, liderado por pesquisadores holandeses, publicou nesta segunda-feira, na prestigiada revista Nature Communications, um artigo dizendo que identificaram um anticorpo capaz de neutralizar o coronavírus. Isso mesmo, boa notícia aí pra nós nesta quarta-feira pela manhã. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, professor universitário. E gostaria de agradecer aos 2.100 inscritos aqui do canal e pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, deixa tua crítica, teu comentário, que são sempre bem-vindos. Pois bem, na segunda-feira, esse grupo de pesquisadores dos Países Baixos, com liderança de pesquisadores da Holanda, publicou na revista Nature Communications, um artigo científico dando conta de que identificaram um anticorpo que é capaz de neutralizar a ação do coronavírus. É um anticorpo humano que foi testado em laboratório, eles fizeram culturas de células, colocaram esse anticorpo em contato com as células, e viram que esse anticorpo, na presença do vírus e da célula em meio de cultura, foi capaz de neutralizar a capacidade infecciosa do vírus. Basicamente, o trabalho deles pode ser demonstrado, o resultado do trabalho deles, pode ser demonstrado nesse gráfico que eu vou te mostrar agora. Gente, em linhas gerais, o resultado desse trabalho foi demonstrado nesses 4 gráficos aqui. Essas linhas cinza representam os controles, ou seja, são os meios de cultura de células que apresentam o vírus, mas não apresentam o anticorpo. Note que ao longo de 24 horas, o percentual de infecção nos 4 gráficos permanece praticamente o mesmo. E as linhas coloridas, em rosa em cima e em azul embaixo, representam o percentual de infecção em culturas de células, onde foram colocados vírus e colocados também o anticorpo. Note que em todos os 4 casos, após 24 horas, houve um decréscimo do percentual de infecção do vírus, evidenciando uma capacidade do anticorpo bloquear a infecção viral. O grupo chamou esse anticorpo de anticorpo 47D11. E na visão do grupo, esses ensaios ainda são muito preliminares. Por quê? Porque eles fizeram basicamente culturas de células, expondo essas células aos vírus e expondo essas mesmas células contaminadas com o vírus ao anticorpo, evidenciando que o anticorpo foi capaz de diminuir, como vocês viram no gráfico, a capacidade de infecção viral. A partir daí se abrem duas perspectivas. Quais? A primeira delas é, em pessoas que estão doentes, se o anticorpo funcionar, ele poder ser administrado para neutralizar os vírus e reduzir a sua capacidade infectiva. E uma outra possibilidade é se produzir uma vacina que estimule nas pessoas que não estão doentes a produção desses anticorpos, para que quando elas contraiam o vírus, elas possam estar protegidas. Entretanto, como eu disse antes, esses ensaios são ainda muito preliminares. E na verdade haverá necessidade desse grupo fazer esses testes em vivo, ou seja, em pessoas, para a partir daí se ver a viabilidade ou não da utilização desse anticorpo na solução da COVID-19. Como vocês podem ver, é mais uma alternativa que se apresenta. O esforço científico mundial que está sendo feito no sentido de se buscar uma solução para o problema da pandemia de COVID-19 é extraordinariamente grande. Cabe a gente nos manter naquilo que pudermos em isolamento, para evitar uma superlotação dos sistemas de saúde, dando tempo à ciência para encontrar as respostas. Mas trabalhos como esses existem às dezenas pelo mundo afora e essa é a boa notícia de hoje pela manhã. Forte abraço a todos e até a próxima!